Estamos de volta, galerinha! Adivinha o que eu fiz? Eu capturei um Diglett com a arena Trap Ele é Trap E eu dei o itenzinho Smokeball pra ele fugir das batalhas Olha ele aqui! Ele é Trap Ele tá fazendo um monte de buraco no Pokémon Center Olha ele me seguindo Que coisa fofinha! Então, gente, não tinha episódio Acho que eu tô caçando os bichos aqui Tô até desanimado Nesse episódio a gente vai caçar os bichos, achei um Achei um agora Vamos ver se a gente encontra um Começamos bem o episódio Tô até desanimado Tô até desanimado Vai ele é Trap Eu tô até desanimado Eu tô até desanimado Ele é muito gay Bom 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 Ele é Trap Tchau! Não, tudo bem, professor Tem mais um turno É, pelo menos vai ter mais um turno Opa 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 Ai meu Deus, meu coração Ai meu Deus Obedito Meu coração Eu já tava quase gritando a alegria Meu coração Eu já tenho que ficar revivendo Ele é Trap Só treinar ele Vamo lá Vamo lá, ele é Trap Você consegue Vamo lá Que triste Ele é Trap Tá se assistindo melhor Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Tô triste Vamo lá Por que cê tá triste? Daniel não quis Dar uma bundinha pra ele Ah, Daniel não quer tomar penédia? Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá por que Dioguinho , você é homofópico , você quer espancar todos as gays o Dioguinho é gay Ai ai ai... Ela no posso eu vou fosta Dono... Sim que ele é seu amigo Amizade colorida, isso aí Que amigo que fica se pegando ali no campo, hein? Eu não vou deixar de ser amigo do Daniel só porque ele... Que amigo que fica pegando a bundinha do outro? Gosta de salsicha, velho. Vou contar tudo pra... Mamãe? Não, hoje não é a conta. Não sei. Ele que torça... Mano, onde o Inter vai parar? Ele que torça pra quando a gente terminar de gravar a mãe dele não esteja aqui mais. Porque se tiver... Mamãe? Ontem eu tava editando o episódio que a gente falar. Mamãe? De Pokémon. Mamãe? Eu acho que sai amanhã. No dia que a gente tá gravando aqui. Mamãe? Pisa ali em cima do Dimit. Pisa ali em cima do Dimit. Vou testar. Acho que não, hein? Acho que não, mas vou testar. Ele é trap! Pelo menos a musiquinha de Crutch aqui é bonita. Agora sim! Agora sim! Agora sim! Deu pra ver os topetinhos do Inter. Hora da aventura! Vai começar! O Dimit andando na grama ele fica tipo engolindo as gramas. Eita! Olha o Entender aí! Olha o Entender Father! Não! Antes de ser revivido pelo Ho! É o que diz a lenda! Joguinho é gay! Ah! Mas ele vai fugir! Tô sentindo! Você tá sentindo ele? Segundo Pokémon que você acha aí! Ele está aqui! Nossa! Satanáde mano! Ele é trap! Me ajude a encontrarém! Ai meu deus! Você não pensa no quê? Você está me tirando! Aqui é Itaquera mano! É... Itaquera! Você vem embora! Aqui é Belenzinho! Tá atinando mano! Tá atinando! ta tirando ai meu deus eu fico pensando o cara chega assim aqui é Itaquera ta tirando aqui é Paulista por que Paulista ai Itaquera é um nome que impõe um respeito mas ai o carinha chega assim ai você ta mexendo aqui mano aqui é Belenzinha ai mano ta tirando aqui é Vila Olimpia ta tirando eu ia dar risada eu ia apanhar aqui é Belenzinho aqui nada na piscina do Sesc Belenzinho eu nunca fui no Sesc Belenzinho aqui as piscinas de sangue olha só que surpreende tchau Ian fala Ian fala desgraça meu primo meu primo meu sobrinha ta querendo uma batalha com a gente ele é escrito com Y H A N H que achicoso que achicoso Dioguinho vai cagar ele comeu muito mamão ou mesmo melhor ficar cagando que ficar vendo esse vídeo e se você cagara vem desse vídeo e ai não sei o que é pior não o cheirinho de cocô e o Dioguinho falando brincadeira Dioguinho nós amamos você não a sua noite ama pelo menos nem eu não não você parece um autista brincando com esse negócio de aqui você ta meio horno brincando com esse bagulinho ali falando e ai galeria que não tem o que fazer menino autista tem o que fazer porque a vida menino a vida é feita de coisas chatas e coisas legais olha que filosofia olha que coisa filo que filosofia divina eu to desde o primeiro episódio de HeartGold esperando as coisas legais é verdade a gente já teve muitos momentos legais em HeartGold eu não tenho esperança tipo um momento que vai ter no futuro do Daniel dançando na boquinha da grava não vai não e esse em tem banguela ai não vai não o Dioguinho é nem pra eles ficarem enrolando né eles ficam usando ataque direto pra ficar matando o Dioguinho ai ah não ah não isso vai acontecer pelo menos mais umas 15 vezes até quando ele iria acabar ele vai se matar isso não vai ter escolha ah ah tudo culpa do Dioguinho como não como não ser culpa do Dioguinho tudo é culpa do Dioguinho o universo é culpa do Dioguinho nossa nossa eu tava fazendo um vento da hora aqui mas agora parou esse ponto só do demônio você nem tá gravando né ninguém mandou você o que que não tá me amando? ai meu Deus Daniel ninguém mandou você é é ficar sentado ai no sol quer tomar um bronze? vai na praia fazer Top Lesla não eu vou ficar metade branco e metade negro é é Brasil né eu só vou metade branco e metade negro eu tenho meu direito a metade da copa se eu quiser não eu acho que mestiço não vale não mas se eu ficar pretinho mas você não é negro não importa eu sou neguinho e não sou negro e se eu for no sol fica muito pretinho e chega lá então eu quero a copa e se eu mora na África? é no sol mesmo assim mas tipo eu lembro que quando eu fui fazer a inscrição pro vestibular do Mackenzie eu toquei como se todo mundo não soubesse o que a gente falou vinte vezes já eu fui fazer lá pra faculdade tem lá a parte da copa e tipo você não é negro você não precisa provar que você é negro ou não é só eles olharem pra você né Dioguinho não tem que ser meio cego pra descobrir não é só você colocar lá porque uma pergunta lá né se você tem descendência ou descendência e tal aí você coloca sim ou não e pronto mas tem um RG eles vão vir pela RG né Dioguinho ué mas sei lá vou botar lá pra eu ter cota de negro você acha que eles vão deixar passar e eu assim com essa cara de africano que eu tenho eu tenho a cara de mongolando mongolês mongol cara de vietnamita sei lá do ar oh seu trouxa ninguém mandou seu povo realmente seu trouxa eu não to falando de você senhor inscrito por favor se inscreva no nosso canal amé opa é agora ag ayeee tetera ai bate todo mundo aira assóica do daniel ele fica quieto ai eu te empurra, bate nele e fica assim tipo Ai, ai Daqui a pouco a gente dá uma facada Ai, 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 ai Mano, que benção O que? Não, coloca saiku Ai, mano Agora só falta mais um Salva Eu tinha o nome pra esse Intensa que eu esqueci agora, tentando lembrar Eu tinha o nome Boladão pra ele Já eu tenho depois de tomar bomba Boladão Pensa o nome do Intensa Que eu tenho certeza que a gente vai capturar Tenho fé Tá tudo bem agora Tá tudo bem agora Intensa Que ele não vai capturar Ah, lembrei o nome dele Nome da Zora Esperem pra ver Fiquem ansiosos pra ver Galerinha, não percam Não percam O nome do Intensa Sério, eu vou dar um soco Odeio Odeio essa vozinha maldita E ai galeria Achei Falando no Intensa Agora a gente pega o Intensa Tô sentindo Vai, 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 vai Eu tenho certeza Tô sentindo Vai acabar agora Vai acabar agora nesse pioche Vai ser dois episódios dessa merda Pelo menos não foi tanto Vai, vai, é agora, é agora Eu tô sentindo Boa, boa Rodolfinho Não matou, mas vai matar agora Esqueci Tira um de vida Tira porcentagem Tudo bem, vai Tô sentindo agora que a gente pega esse senteio Delícia Tudo bem, mais uma chance Ai, ai, ai Ele é o caramba Então pega nesse senteio Ele soltou fogo pelo peito dele Nesse peludão ai Ai, saco peludo É agora que a gente pega Eu tô sentindo Vai, vai agora, é agora, hein Vai ser penta Vai ser penta Vai ser penta Ah, ah Não vai ser Tchau em ti Queria ser seu amiguinhos Tchau Achei o crobat Toma essa Não me engane você Ó, vamos lá Tem esperança, hein Ainda dá pra pegar ele Essa técnica Para com isso Meu ouvido, meu ouvido Ele tá batendo no fone de ouvido Não, porque essa técnica Que o Doug usa É muito escrotinho, né gente Quem deu a ideia foi o Daniel Não deu, foi não Não, eu tô falando A ideia é explotativo Porque já tem que Sei lá, o Pokémon Primeiro Lock Já pode, sabe Tem que ter um esqueminha, gente Ou senão Pra quê? Isso é coisa de noob, tá? Eu sou é profissional Olha aqui, ó Cadê? Ainda bem que a Latias vai ser na Master Ball Olha o Haiku aqui, ó Ah, não vai não Haiku? E aí a Latias escapa Da Master Ball Não posso esperar Ó, vocês estão ligados, né Que tem uma chance De escapar da Master Ball Não Tem sim Não Parece aquelas lindas Que a gente inventa Quando é criança Assim Que é Que é Que é isso? Que é Que é Que é Eu mesmo Eu já vi Pera, 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 pera Galerinha Ai meu Deus Eu vou dar um soco Nessa menina As vozes do Dolby E do Daniel femininas Vai lá Mamãe 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 Eu vou te bater Ah tá Essa é a minha voz feminina Eu vou pesquisar A minha masculina é A minha masculina é Tenho certeza disso Ai minha garganta Três horas da tarde Ainda a gente tem um segundo vídeo Você quer o que, menino? Quer moleza? Senta no pudim Ah, senta no pudim Ah, senta no pudim Eu queria sentar em uma coisa Bem gelada Tem uma coisa quente Porque ai Tá muito calor Ah, então pega o sorvetinho Pega uma garrafinha Senta lá Sabe o que é pior? É que o Entei tá sozinho Sim, vai demorar mais ainda Pra ele vir na minha direção Codinho Mas veja no lado positivo Se a gente capturar o Entei Tipo, agora Dado pra gente capturar Lá tinha só Ó pessoal, que jogo lindo e mara... Pera Ó, que jogo lindo e maravilhoso Ó Recebeu tudo novo Pra onde você tá olhando, Dioguinho? Tudo nota 9 Ah, mas é tudo dos japonês Os japonês gostam desses jogos Não, não, não É tudo comprado isso ai Tudo lindo e maravilhoso Ele tá falando de Fire Emblem Warriors É pessoal Compre ai Pode comprar Não Se você tiver um Switch né Se você for que nem a gente que não tem Switch Eu vou comprar primeiro no 3DS Pra que novo? Pra que jovem? Pra que jovem? Comprou no Switch Ah é, tem que ter o Switch mesmo É a mesma coisa, só que com gráfico muito melhor Mas ai eu tenho que ter o Switch Do Highly Warriors não É personagem diferente Mas teve Não, tem vários A maioria é igual Só que tem alguns que é diferente Que é exclusivo de cada um Não sei Tem alguns que são exclusivos do Switch Tem alguns que são exclusivos do negócio Eu acho que não No Highly Warriors tem Eu acho que não Tem Acho que todas as obras baixaram Tem a Zelda do Spirit Tracks Que é exclusivo do negócio Ah, eu acho que isso eles vão ser que foi ali Eu acho que pode ocorrer É só se precisar comprar DLC de personagem Cachorro desgraçado Vem pra cá, cachorro Eita É a primeira vez Eu odeio DLC, pessoal E é a primeira vez Que eu tenho muita DLC Pior que eu só falo isso na minha casa O meu cachorro veio desesperado Achando que eu tô bravo com ele Eu quero que tenha tipo 500 mil DLCs com 200 mil personagens Ah, isso provavelmente vai ter Eu queria que tivessem todos os personagens De todos os Fire Emblem Impossível Não, aí eu acho que não Com a quantidade de personagens Que Fire Emblem tem Não, se fosse um de cada Eu daria pra Tony Não, um de cada não Mas tipo Todos na existência Eu acho meio difícil Assim, né Todos os personagens Meio impossível Todos os 90 personagens que ficam juntos É Eu acho meio impossível isso O povo tava comemorando o que tem ali Eles anunciaram ali É sim Ah, é A gente já assistiu Eu não sei porque que Porque que ela é tão legal assim Que as pessoas amam lá Porque ela foi do primeiro Fire Emblem Que 90% das pessoas jogaram Que foi o Fire Emblem de Advance Ah, foi o primeiro? Não era mais antigo o Fire Emblem? Qual o nome? Foi o primeiro que saiu no ocidente Qual o nome? Não é o Secret Storm Não, é o Fire Emblem Ele Eu acho que eu joguei O título dele O título dele é só Fire Emblem Mas ele tem um subtítulo em japonês Que eu acho que é Ah, tá Ele saiu pra Game Boy Advance Game Boy Advance Eu acho que esse foi o que eu joguei Pra Game Boy Advance Que eu sempre morria É, eu acho ele mais difícil Do que o Secret Storm Que eu sempre perdi Secret Storms é fácil Porque você pode grindar Sempre perdi os personagens que eu gostava Nossa, eu gosto Ficava mal triste Mas mesmo assim o Fire Emblem 7 Que é o Eles não O apelido dele é pelo número Ele Não é um jogo difícil Meu Deus O mais dificilzinho Provavelmente é o do Ike No Awakening eu já morri os bichos Ainda bem que eu joguei no casual O Pack of Rage Você já morreu quem que morreu? Sim Vira e mexe e morre os bichos Ah, mas você jogou no jeito ilogêneo É, eu tô no casual Ainda bem Mas você jogou no jeito ilogêneo Como assim? Tem que jogar Que bicho morre Lógico que se não morre Eu resgredo Ah Ah Pera não Pera não Pera não Só eu posso bater Que mais você pode bater no seu corpo? Bater na sua caia seu turo Ta ai Eu queria o remake de Secret Stones Por que do Secret Stones e não do 7? Por que não o primeiro de todos? Porque o primeiro ano de todos já teve em mim Teve O de Death Sim, é o Shadow Dragon É o de Death Nem sabia que existia esse jogo aí Sim O jogo do Marco Depois que eu joguei esse do Game Boy Advance que todos meus bichos favoritos morreram Eu ficava tipo NÃO QUERO ME JOGAR Aí eu até parei disso Parei de acompanhar Fire Emblem Ah, seu menino Até que o Daniel me emprestou Fire Emblem Awakening Ai eu to jogando agora Eu tinha começado um State Fire Novo ou não Awakening No Fates No Destinos? Tem gente que não gosta do Fates, mas ele é Eu gosto do Cory Acho das horas o conceito dele Ah, é legal tipo Não, o conceito no geral do jogo eu acho da hora Já o Revelations Revelations é uma bosta pelo Covid Qual é o melhor dos três? Melhor é o... Depende O Conquest é o melhor em questão dos mapas, dificuldades e tal É, não é pra mim O Burn Fright é o melhor em questão de... Acho que de história A história é tipo... Não é a melhor, mas é tipo... A história é menos estúpida Não é a pior É... É a menos pior Menos pior de ruim Revelations tem nada de ruim Ah, o Revelations... Qual que é o terceiro? Qual que é o terceiro? Não tinha tipo lançado dois primeiro e depois o terceiro? Sim Bombach é o primeiro Que que é o terceiro? Revelations Que é história de verdade É... Você consegue todos os personagens Você consegue todos os personagens Essa é a vantagem Você consegue todos os personagens Fie Emblem caiu na armadilha do capitalismo Que mal Eles lançaram três só pra comprar os três Isso que é meio ruim na verdade Porque... E a história fica incomplata Você até é obrigado a comprar os três Estou falando os dois Estou falando os dois É... Pelo menos um é Revelations Sério? Revelations? Ah, o Revelations é o... Pensei que é pra comprar os dois primeiros O Fates e o Birthright Eu fiz isso, mas... Mas não faço isso Não... Mas eu gosto do Cory Eu gosto da historinha por trás dele Quer dizer, eu não sei a história real dele Eu sei tipo... O que que ele é Entendeu? Mas tipo... Sim Não sei a história Porque eu nunca joguei o jogo Ele só tem sangue de dragão Ah, então ele é meio dragão Mas os irmãos dele também tem A diferença é que eles não se transformam em meio dragão Então... Eu só achei da hora Eu achei da hora Ao invés dele simplesmente ser um príncipe Que bate em todo mundo Ah, o Ike também não é um príncipe Deus... Ele é um mercenário Ah... Então... Mas a maioria é tipo um príncipe Que... Vamos ver É forte pra caramba O Marth é um príncipe O Cron é um príncipe O Cron é um príncipe O Cron é um príncipe E o Roy é um príncipe É... O Eli é um príncipe Que é o pai do Roy Não que eu seja contra Dos personagens que são príncipes assim Ali não é um príncipe É bom, né? Mas ela... É bom ela variar um pouquinho assim, né? Na verdade ali tem alguma coisa com A região que ela vive Ela é meio nobre Ela tem sangue nobre É tipo um raça aí A linha é a principal Não Ela é a principal Dos... Oito primeiros capítulos Aí depois Troca de protagonista Ela morre Não, ela não morre É só... Simplesmente... Ela... Ela... Ela vira personagem secundário E se foca no Eliwood Ou... Ah, o Eliwood é desse jovem É... Eu conheço ele só por causa do Fire Emblem de celular Ou... O Héctor E tipo... Eu tenho quase certeza que eu joguei esse da... Da... Da Lin no Game of Thrones Porque eu... É familiar o Eliwood O nome Eliwood E Lin também E o Héctor O Héctor não O Héctor tem o nome de um amigo de infância O Héctor vem junto Não, mas eu não lembro São os três É porque o nome tão normal assim Héctor O Héctor é roubado no universe Eu sei que no Awakening o Frederick é roubado no começo Tipo, muito Mas ele é... O famoso é o tipo de unidade Que é boa no começo É, depois fica normal E decai É, ele fica normal no começo Porque ele já vem promovido Se você usar muito ele Ele come essa experiência É Ele é muito apelão no começo Toda... Todo Fire Emblem tem uma unidade assim Uhum Mas eu sempre deixo... Eu sempre deixo... Mas algumas são bosta mesmo Você não usa as suas unidades Porque elas são bosta Eu sempre deixo o nível equilibrado de todas Eu vou pôr todas iguais assim Eu nunca deixo alguém overpower assim Tipo, aquelas pessoas que jogam Pokémon Tipo, só upam o inicial E o resto fica tudo nível 5 Nesse Fire Emblem dá pra... Você botar uma pessoa overpower De zerar o jogo só com ele Ah, eu entendi Diferente dos outros Sério? Sim Você vai tipo apanhar em um momento ou outro Qual? O Dali? Dali não sei Qual é o Akino que você tá falando? Qual é o Akino que você tá falando? Qual é o Akino que nem dá pra... Zerar só com tipo 2 personagens? Eu treino Robin treino no Kron e já era Sim Robin e o Kron juntos são meio apelão, velho Agora... O Akino que não dá provavelmente... Eu fiz... O Dwyk dá pra zerar só com o Akino Eu já mudei a classe de quase todo mundo no Fire Emblem O segundo do Akino que acho que não da pra zerar só com ele O segundo do Akino que é meio pôd É o que eu ia dizer Eu gostei, né? Por enquanto eu tô achando legalzinha a história do Awaken Porque a jogabilidade eu já gostava de Fire Emblem Acho bem legal foi a jogabilidade Você vai ver a hora de fazer os filhos Tenta achar mais uma vez Você já viu a Lucina? Mas eu não sei que o nome dela é Lucina ainda Quer dizer, eu sei por causa do Smash Bros Ainda não descobriram Eles ainda não descobriram Que se chama Lucina Ah não Descobriram que ela é mulher Acho que descobriu que o nome dela é Lucina Só que não sabe o que ela é E eu Eu tenho tipo ideia do que ela é Mas tipo eu não vou falar Porque pode ser spoiler pra você que está assistindo Ah o jogo é velho Ah é, mas eu nunca joguei Nunca tinha jogado Bom, sem caso eu nunca toque Mas é meio óbvio o que ela é É tipo meio óbvio Desde o começo da história Eu suspeitei Da primeira vez que ela apareceu Eu não sabia Ela falando eu sou Já imaginei Por causa do Smash Bros O Smash Bros me spoilou muito Não, eu já imaginava Não, não tinha ainda no Smash Bros Não, eu não joguei Eu fui spoiler por causa do Smash Bros Que ela usa a mascarazinha assim Tipo ela tem um olho diferente no Smash Aí Só por causa disso Agora vai capturar Não, eu ia ter uma ideiazinha Tipo ela é meio parecida com o Kron Assim Até a mesma cor do cabelo Tipo assim Ah mas aí a Alyssa é irmã Ah tá mas tipo Ela é loira Mas ela tem tipo Ela é parecida com a irmã mais velha Ela que morreu A Emeryn Então tipo Eu fiquei meio assim sabe Eu ia ficar meio Estava Será? Ou no máximo eu ia achar que tipo Ela é o Kron só que de outra dimensão Você sabe De uma dimensão paralela Demônio Debiru 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 Ah vamos encerrar né Calma criatura só mais uma vez Acho esse demônio de novo Demônio Qual é o personagem favorito de Fire Emblem de vocês? Tarja Eu não tenho um favorito Não eu também não tenho um favorito Mas assim Do Anakin que vocês estavam falando É Tarja tipo Mas Eu não sei Ah não Meu favorito eu acho que é o Khorin Apesar de eu nunca ter jogado o jogo dele Acho que é o Khorin Mas assim De contar todos e ter o favorito Ah não dá Eu achei ele bem diferentão de todos assim Todos os principais Eu gosto muito dos personagens de Fire Emblem Tipo Ficou muito assim Mas eu gostei Eu gosto bastante assim Dos personagens de Fire Emblem Eu acho bem Eles são interessantes assim É então Os cara que cria esses personagens são bons Os designers Character designers Ah eu fico tipo assim Não tem como eu dizer Eu sempre gosto de todos Mas é porque eu também sou fanboy Mas Mas eu sempre gosto de todos Mas eu sempre gosto de todos Mas eu fico Ah não dá Mas assim Do ele que eu gostei muito da Tarja E da filha E do jogo do Khorin Ah não sei dizer porque Apesar de eu não ser o nome de ninguém mais falar Pra falar a verdade Pra falar a verdade Era Tinha TLC Aí tinha os outros jogos Eu ainda não joguei tipo realmente esse Eu pulei ele Aí sim Aí eu tô jogando o outro Eu só joguei um pouco dele Então ainda não Mas eu vou querer começar Mas antes eu vou querer contar tudo que dá dele Aí eu vou jogar O novo que saiu é bom É O Echoes of Valencia Ele tem uns problemas de De mapa De mapa Como assim? Que é remake Uhum Ah E aí obviamente Ah remake do primeiro né Não remake do segundo Qual que é o Ah você já falou O remake do primeiro é o Shadow Dragon Eu tô meio E já sai o remake do terceiro também aliás Ah é? Qual que é? É um que saiu só no Ejopi Pra Deus Assiste uma mystery of the end Antes do awakening eu não fazia Ideia De onde que vinha o nome Fire Emblem Ah agora eu sei de onde vinha o nome Fire Emblem Por causa do bagulinho que Todo jogo tem Eu não sabia disso Porque eu era criança né Eu não prestava atenção na historia Eu pulava todas as falas de tudo Oh coisa Então só quando eu joguei o Awakening que eu descobri porque que a franquia se chama Fire Emblem Nossa, mas eu queria o remake do Sepertistones Eu acho que foi o primeiro misto que eu joguei assim Mano, eu jogava demais e aí eu gostei muito Acho que foi o que eu realmente tive o maior contato Aí eu realmente olhei e falei É, Fire Emblem é a minha franquia preferida E eu sei que existia a Link por causa do Assist Trophy do Smash Bros Bastante gente queria ela quando jogávamos né? Tanto que... Já ouviu falar do mod de Smash chamado Project M? Já Eles estavam querendo botar a Link Acho que ia ser legal Mas eu queria que eles colocassem tipo... Mano, é que eles botam muito personagem parecido sabe? Estilo de luta assim Nossa, é que eu acho que é meio impossível Mas eu queria muito que eles colocassem tipo Paladins É por isso que eu gosto tipo do Robin do Corrin sabe? Sim, por que eles no Smash Bros eles são diferentes dos outros Assim... Aí achei Eu queria ir montado no cavalo Naaaa, eu queria ir tipo montado no cavalo Meio bizarro né mas tudo bem Ah, eu achei que... No Smash o cara de... Ai meu Deus não, não... Botões errados não... O que que você fez? É que eu confundi o A e o B Aí No próximo episódio Por algum motivo Daniel Tempo Tchau Falou, pessoal